O Paciente Impaciente Uma distribuição Warner Brothers Televisão Versão Brasileira Herbert Richards O Paciente Imper On A CIDADE NO BRASIL PULSAR A CIDADE NO BRASIL PULSAR Ahí, Shloé, onde está você? Hey, Shloé! Responda! Onde está você? Shloé! Shloé, responda! Eu estou com o soluço. Eu acho que estou. Um médico. Um médico. Eu acho que ele vai curar meu soluço. Bem-vindo. Não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Chame-me, Dr. Jack. Ei, Dr. Chame-me, Dr. Jack. Dr. Jack. Dr. Jack, como é que é? Sim. Dr. É um paciente para o Sr. Consoluso? Um freguês? Um paciente. Eu já vou para aí. Seu otário, bobalhão. Eu vou acabar com você. Eu te perco. Você vai ver sua... Sou eu? Não pode fazer isso comigo. Não pode fazer isso, eu estou dizendo que eu... Está com soluços, forte, forte. Vamos tentar o tratamento do susto. É o que vamos fazer, sim? Muito bem. Está com solução. Está com solução. Está com solução. Está com solução. Para onde é que foi o baixinho, hein? Gal! É, quem é você? Eu sou a Slow e nós dois precisamos bater um papinho. Slow? É, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pronto, assinado, Frankenstein. São dezesseis mangos, por favor. Quando ouvir o gongo, serão exatamente dez e dez. Parem com esse andar preguiçoso. E lá vão eles. E eles largarão. Patolino vai pegando a ponta. Ei, doutor, qual é o porém? Vai em primeiro, Patolino em segundo e... Tip, tip, tim, vidro, na pera, op, por vidro, phelledo, phelledo! Ora, mas que bebê bonito, eu acho que agora ele vai se comportar, não é? Ele não me conhece muito bem, não é? É, ele não me conhece muito bem, não é? Você quebrou minha cabeça, puxa, quebrou minha cabeça. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí.